olá pessoal beleza no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês um milhão de diana com slide foco uma pedra que vazou aí pedra essa que está com vinita e espero que vocês gostem beleza galera no final do vídeo a gente volta aí para fechar com chave de ouro é nós sempre fui esta é a sequência mais pedra da cidade e a sequência contagiante kong com chave de ouro é se não me esqueça não é se eu me esqueça se eu fiz se eu não me esqueça se eu me esqueça eu gostei e eu o que eu eu Ih, sim, Zona Tamar Essa sequência mais pedra da cidade No comando do DJ Zona Tamar Esta é a sequência mais pedra da cidade No comando do DJ Jonathan Marley E a sequência contagiante Contagiante I bought you things I didn't even have the money for If I could make you feel so rich I don't mind feeling poor There's something about you so addictive I've been needing more Yeah I just wanna worry baby you're the one I won't say it to reggae and I'll say it again You're the only one I want the girl I can't pretend I remember all the days we cuddled in my bed Thought of losing you just make the sense inside my head DJ Jonathan Marley DJ Jonathan Marley DJ Jonathan Marley Ain't nobody gonna want you like I want you Ain't nobody gonna trust you like I trust you Ain't nobody gonna want, ain't nobody gonna I can't love nobody anymore You're the only one that I'll ever want baby Yeah, 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 yeah Ah, 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 ah Ain't nobody gonna want you like I love you like I love you Ain't nobody gonna want you like I want you Ain't nobody gonna trust you like I trust you Ain't nobody gonna want, ain't nobody gonna I can't love nobody anymore You're the only one that I'll ever want baby Yeah, 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 yeah E aí Estamos de volta aí galera aí pra pedir aquela galera que não foi inscrito aí no canal Que se inscreva no canal, deixe se gostei, ative o sininho aí pra nós aí galera E acompanhe nossos vídeos aqui no canal Galera, ainda tem muita pedra aí pra postar aqui no canal De Duby Brawl, de Life Fox, de Mira Black galera E de Ray Mondo, beleza? Acompanha o canal aí que todas vão estar aí pra vocês aí É nóis e até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau